29 minutos e meio do segundo tempo, 1 a 0, o Brasil ganha, Equador pra cima tentando empatar, Plata autorizar pra encabier, cabeceou, Torres no canto, gol! 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 Torres! Na primeira trave ele sobe bem, Plata bate o escanteio com força, Livre Torres manda de cabeça no canto esquerdo, empatando o jogo pro Equador, 29 no segundo tempo, Torres empata, Alisson não tem jeito, tá feito, um Equador, um pra seleção brasileira, Isabelle Moraes! Mesmo por trás de alguns jogadores brasileiros, como Casemiro, como também o Gabriel Jesus, ele subiu mais alto que todo mundo na entrada da pequena área, pra deixar tudo igual no Equador, na cidade de Quito, Félix Torres, zagueiro que pertence ao Clube Santos Laguna do México, marca o seu segundo gol pela seleção, no décimo terceiro jogo com o Equador, tá feito, um pro Equador, um pro Brasil!